Bom dia pessoal do Youtube, tudo bom com vocês? Espero que sim, Rodrigo do Meliponário Buriti trazendo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje pessoal, estou trazendo para vocês como fabricar bombom de pólen da forma mais simples possível aqui eu vou estar mostrando aí pessoal, um tutorial, um passo a passo como que eu faço meus bombom de pólen, porém aqui já está feito eu só vou estar mostrando para vocês o que eu utilizei aí para estar fazendo, tá bom? Então, vamos lá, aqui já está os bombom de pólen já produzidos, pronto o que vocês vão precisar para poder fazer esse bombom de pólen pessoal? Pessoal, foi necessário dar um pausa aqui porque meu ex-cunhado está furando aqui um varal para minha mãe mas voltando ao vídeo, vou estar mostrando para vocês o que é necessário para poder fazer o bombom de pólen primeiramente vocês vão precisar aí do bombom de pólen a granel, né? aqui eu tenho um pouco vocês vão estar precisando aí no caso, que nem eu aqui pessoal, não gosto de estar utilizando fogão porque aqui em casa dá muita briga então eu preparei esse fogãozinho aqui coloco álcool de posto, né? coloco um pouco de álcool de posto aí eu coloco esse canecão aqui inclusive eu já fiz um pouco né? como vocês puderam observar aí no início do vídeo os três bombom feitos aqui eu uso cera de ápice estou usando apenas a cera de ápice mas vocês podem estar colocando também ceramista eu aconselho a colocar ceramista o que mais? vocês vão precisar aí pessoal, de uma colherzinha e de um recipiente para que? após vocês é... colocarem o pólen aqui pessoal como eu já mostrei em um dos meus vídeos eu utilizo essa... esse amassador aqui, ó é muito eficiente é... optem por comprar a superfície plana e lisa e por dentro também pessoal ó, inclusive tem um bizorrinho ali, ó optem por comprar a superfície pessoal do recipiente é... liso não áspero senão gruda tudo aí vocês acabam perdendo um pouco é... após vocês utilizarem esse recipiente aqui para a fabricação do pólen não utiliza para outra coisa porque pode ser que deixe a superfície áspera tá bom? então usa só para pólen mesmo para a fabricação de bombom no caso esse daqui, ó eu paguei R$14,90 o que mais? é... após ter amacetado o pólen aqui pessoal eu... passo ali para cá aonde... eu fabrico um xarope, né 50% açúcar 50% água e com essa pipeta aqui pessoal que eu também já mostrei no vídeo 3ml eu vou pipetando aqui dentro do... aqui dentro conforme eu vou pipetando aqui dentro aí vocês colocam aí primeiro para começar umas 3ml que é ela cheia depois vocês começam a amacetar com a colherzinha aí vocês vão ver aí conforme for amacetando a medida ideal quando ela já estiver bem plastosa é a hora que vocês podem já estar formando aí o bombom de pólen passa para a mão e dá o formato que vocês querem após isso é só jogar dentro do canecão, né pessoal depois de ter fervido a cera derretido ela e aí eu vou estar mostrando para vocês o que eu utilizo para estar fazendo isso só um momento tá vendo aqui pessoal ó eu tenho esses ganchinhos aqui ó é com ele que eu espeto o bombom de pólen e levo eles até o até o canecão dou uma mergulhada tiro deixo dar uma secada dou uma mergulhada tiro deixo dar uma secada eu faço isso aí no máximo umas 3 vezes tá ótimo aqui eu usei meia folha de cera alveolada de abelha ápice já foi suficiente e um copo de água de 250 ml mais ou menos e esse é o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado hoje é dia 9 do 3 ou perdão 9 do 4 de 2020 até o próximo vídeo